Vice-Presidente do Conselho Político Nacional Francisco de Vaz Conselhos informa a questão de Rafainha Sorumalo, a estrutura PD e a sede nacional PD Colmeira de Lí. Francisco explica sobre o muto no dar fase início, o de buca solução vai impasse político, não concentra a vontade político, o ensa, a saipovo, o psiquiaco no muquete. O Partido Democrático busca solução. A solução vai ter problemas, tem que entender mentira, talvez lá com o tempo para que o assunto seja pertinente, mas está lá com o tempo para que o desenvolvimento. A solução vai perder? A solução vai perder, o início, o encontro, cria comunicações, o início, depois, se colher o passo firme, colher com a avó, o ensa, cria confiança e forma, configuração para garantir o cidadão. Secretário-Geral do Partido Democrático, Antônio da Concessão Ratetengatac, PD mantém em princípio, governo e inclusão, tui residência e situação política atual. O que é isso? Antes, pedimos a surmalo na Partido Freitlin, senertendo conto, onde discutir o assunto na Behanessa, não ensabou que a solução para o impasse político, lhe russi, formação governo FON. Fátima Pereira, Batli Sarmento, GmN.